Mata-mata, em equipe. Estrigar de assalto. Mata-mata, em equipe. 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 Eles destruíram sua caixa de munição Oroco aliado sobrevoando Trocando o carregador Foguete Trilis aliado a caminho Estamos vencendo essa luta Arranca Alvaro Alva batida O que é isso? 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 ... Saticom pronto. Sinal do Saticom ativado. Homem ferido! Não, caralho! Rifle aliado a caminho. Minha amigas! Estão recarregando! A caixa de munição brota! Estamos vencendo essa luta! A caixa de munição brota! Rifle aliado a caminho. Dobri! Boraco. O areado no ar! A caixa de munição brota! Bom trabalho. Informe o comando para o relatório da missão. Quase me sobrou a kill. Quase me sobrou a kill. Quase me sobrou a kill. . . . . . . . . . Ao trabalho, Pelotão Gonçalves! Estamos na liderança! Vamos lá! Saticom pronto. Sinal do Saticom ativado. Sinal do Saticom ativado. Eles destruíram seu Saticom. Caixa de munição brota. Ele está sempre preparado! Fui atingido! Fui atingido! Movimentação inibida! Cúbrica, estou recarregando! Recarregando! Eles estão com cobertura! Estão avançando! Trocando o carregador! Estamos vencendo a sua luta! Eles destruíram sua caixa de munição. 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 Missão cumprida. Foi um bom dia de trabalho. Missão cumprida. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Baixo, embaixo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pático um aliado ativo Estamos vencendo essa luta! Vamos lá! Saticon aliado ativo Sinal do Saticon ativado Saticon aliado ativo 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 Saticon aliado ativo